BABY Baby, não sei se devo fugir Só sei que já não quero estar aqui Parou a festa e todos olham para ti E eu só consigo ouvir És tu, quem me faz andar à roda És tu, quero-te a toda hora És tu, e o resto não importa És tu, és tu Baby, já não sei por onde ir Só sei que o teu pai não gosta de mim Parou o carro e fez-me sair Eu só consigo ouvir És tu, quem me faz andar à roda És tu, quero-te a toda hora És tu, e o resto não importa És tu, és tu Quero-te a toda hora E o resto não importa Quero-te a toda hora E o resto não importa Quero-te a toda hora E o resto não importa Quero-te a toda hora Sabes que só anda à roda És tu, quem me faz andar à roda És tu, quero-te a toda hora És tu, e o resto não importa És tu, és tu Quero-te a toda hora E o resto não importa